Do livro Agenda Cristã de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz Irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas Distraído dos problemas que lhes são próprios Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta sem atender aos deveres do mundo em que respiram Os que permanentemente e incessantemente preocupados em defender-se Os que fazem dez projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em dez anos Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas Mas que jamais dispõem de tempos para cultivá-las em favor da própria iluminação Os que adiam e indefinitivamente para amanhã o serviço da compressão e do amor ao próximo Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos do campo da caridade Sem distribuir oportunidade a serviço aos outros Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal Os que encontram em sejo e em se entendiare da vida Aproveite muito bem o seu dia Serenidade sempre Todo homem sábio é sereno A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo Pequenos desafios que são superados Irritação que se faz controlada Desajustes emocionais corrigidos Vontade bem direcionada Ambição freada São experiências para a aquisição da serenidade Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio Sabendo o que exatamente deseja da vida A serenidade harmoniza Estelionizando-se de forma agradável para os circunstantes Inspira confiança Acalma E propõe a aflição O homem sereno já venceu grande parte da luta Que nenhuma agressão exterior te perturbe Levando-te à irritação, ao desequilíbrio Mantém-te sereno em todas as realizações A tua paz é moeda arduamente conquistada Que não deves atirar fora por motivos irrelevantes Os tesouros reais de alto valor São aqueles de ordem íntima Que ninguém toma, jamais se perde E sempre seguem com a pessoa Tua serenidade, tua gema preciosa Diante de quem te enganou Traindo a tua confiança o teu ideal Ou envolvendo-te em malquerença Mantém-te sereno O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia No teu círculo familiar ou social Sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas Não te desgastes com elas Competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam Constitua em teste a tua paciência e serenidade Assim, exercita-te com essas situações Para mais seguro enfrentares as grandes Os difíceis testemunhos E provações do processo evolutivo Sempre, porém, com serenidade Olá, amigos da FEB TV Estamos de volta com mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo Lembrando, nós estamos nessa série Estudando as parábolas de Jesus Contidas no Evangelho segundo o Espiritismo E a parábola de hoje, nós vamos comentar Fazer as nossas relações É a parábola do fariseu e do publicano Que ela está aqui no capítulo 27 Pedi e obtereis do Evangelho E diz Dois homens subiram ao templo para orar Um era fariseu, publicano o outro O fariseu, conservando-se de pé Orava assim consigo mesmo Meu Deus, rendo-vos graças Por não ser como os outros homens Que são ladrões, injustos e adúlteros Nem mesmo como esse publicano Jejuo duas vezes por semana Dou o dízimo de tudo que possuo O publicano, ao contrário Conservando-se apastado Não ousava sequer Erguer os olhos ao céu Mas batia no peito dizendo Meu Deus, tem piedade de mim Que sou um pecador Declaro-vos que este voltou Para a sua casa justificado E o outro não Porquanto aquele que se eleva Será rebaixado E aquele que se humilha Será elevado Essa passagem está em Lucas Capítulo 18 Versículos de 9 a 14 E no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 27 Aí nós perguntaremos a ele ou Julião Que ele vai nos dizer Como Kardec estruturou Esse capítulo 27 Das preces do pedi e obterei Pois é, José Luiz Este capítulo Allan Kardec trata especificamente Da prece Em seus diversos aspectos Por isso ele estruturou Esse capítulo Com os seguintes temas Primeiro Qualidades da prece Segundo Eficácia da prece Terceiro Ação da prece Quarto Transmissão do pensamento Quinto Preces inteligíveis Sexto Da prece pelos mortos E pelos espíritos sofredores E concluindo Ele traz então Algumas mensagens psicografadas E este item Ele o chamou De instruções dos espíritos Com duas mensagens Espirituais A primeira Maneira de orar E a segunda Felicidade Que a prece Proporciona Assim Kardec estruturou Esse capítulo Ok, está muito interessante Vale a pena darmos uma folheada Saulo Eu queria ver com você Nós podemos começar A explorar essa parábola Procurando a ver melhor A figura do fariseu Do publicano Como que era visto Essas figuras Naquela época Eu acho isso interessante Porque o próprio Kardec No Evangelho segundo o Espiritismo Na introdução Ele define esses termos Quem que era fariseu Quem que era publicano E isso mostra o zelo Do codificador Com esses aspectos Históricos Culturais Para que a gente Não leia Essas parábolas Com um sentido Diferente Daquele Que tinha Para as pessoas Que escutavam Jesus Quando a gente fala De fariseu O fariseu Era o homem justo Era o que estudava a lei Era o que tinha capacidade De interpretação Era um mestre Era alguém que Do ponto de vista social Era um bom homem Se a gente for Atualizar isso Hoje É o orador espírita Aquele que é visto Aquele que tem Uma postura correta Que aos olhos da sociedade É um homem De bem Aos olhos da sociedade O publicano Ao contrário Era o homem De má vida Era aquele considerado Como mundano Era alguém que se preocupava Com as coisas materiais Frequentemente Era o coletor De impostos Que tinha o próprio ganho Extraindo aquilo Das outras pessoas Então nós estamos aí Diante de dois personagens Que naquela cultura Eram considerados De um lado Como o homem De bem Respeitado Admirado pela sociedade E o outro Que ele era desprezado Que ele era vítima De preconceito É só no nosso olhar Que a gente vê O fariseu hoje Como sendo alguém ruim Mas naquela época Não se via dessa forma Ou seja A parábola nos remete Para uma postura Que não é visível Aos olhos Algo que está dentro Da criatura Aqui no livro Vinha de luz Do espírito Emmanuel Para o Chico Xavier Tem aqui A lição 54 Que é justamente Esse tema Fariseus Aí diz aqui A epígrafe Acautelaivos Primeiramente Do fermento Dos fariseus Jesus Lucas capítulo 11 Versículo 1 Aí fala Fariseu Ainda é Todo homem presunçoso Dogmático Exclusivo Pretenso Privilegiado Das forças divinas Pretenso Privilegiado Das forças divinas O orgulho Aliás O orgulhoso Descendente Dos doutores De Jerusalém Ainda vive Atravessa A todas As organizações Humanas Respira Em todos os tempos Terrestres Acredita Ser herdeiro Único Da divina bondade Não aprecia Senão Pelo prisma Do orgulho Pessoal Traça programas Caprichosos E intenta E tenta Torcer As próprias Leis universais Submetendo Ao ponto de vista Que expulsou Na sua escola Ou no seu argumento Sectarista Interessante Porque o fariseu Mais conhecido Da história Humana Chama-se Paulo de Tarso Paulo de Tarso Era fariseu Agora Jesus utilizava Muito Jesus mostravam Que a nossa humanidade Está acima De todas As nossas diferenças De raça De gênero E social Ele foi o grande Libertador Por isso que ele usava Muito O samaritano Que era outro Que era vítima De preconceito social Ele coloca como exemplo Do carizoso Encontra outros passaram Primeiro porque Bom O que nós estamos Agora Não é o que nós somos É uma passagem E essa Eu acho que essa parábola Ela é belíssima E rica E se nós observarmos A conclusão de Jesus Vamos pegar então O fariseu O fariseu Nós temos duas opções Para o fariseu Porque o fariseu Podia ser alguém Também que conhecia a lei Externamente fazia Mas internamente deliberada Ele gostava mais dos ritos E dos cultos Exatamente para se mostrar Bom Mas internamente fazia Que é o caso desse personagem Que ele traz Aí é que eu queria fazer Uma interpretação Porque como a gente Não sabe Ele poderia ser duas coisas Ele poderia ser Primeiro Uma pessoa sincera Que está lutando Contra as suas fragilidades Estou jejuando Estou fazendo o bem Porque Jesus não diz Que ele não é Então se ele chega E reza dessa forma Partindo desse pressuposto Jesus diz Ele não foi para casa Justificado Por que ele não foi justificado? Porque não basta você lutar Contra os seus males Você tem que entender o outro Ele aponta para o outro Você tem que compreender Que o outro pode estar Em estágio evolutivo diferente Então Aí nesse caso Se ele era essa pessoa Que realmente estava lutando Não basta isso Isso é muito comum Às vezes Quando nós vencemos Um vício Ou um mal Nós apontamos o outro Que não venceu ainda Esse vício ou mal E nós achamos Então nós temos que ser humildes Tem um outro caso Ele pode ser alguém Que simplesmente Era exterioridade Aí já está explicado E com certeza Sobre o publicano Nós não temos dúvida Ele era uma pessoa sincera Porque Jesus dizia Se foi justificado Então ele está dizendo Eu sou pecador Mas não era aquele pecador Porque não adianta também Nós falamos Toda hora chegava Eu peco E continuo a fazer Ele estava em luta Para melhorar É uma beleza Essa interpretação Tem um outro aspecto Muito interessante Luiz Cláudio Dentro desse seu raciocínio É que na verdade Vamos dizer assim A extensão do mal E a gravidade do mal Depende de quem o pratica Depende do estágio De o evolutivo De quem pratica esse mal Às vezes um ato Aparentemente pequeno Pode ser Muito mais grave Para aquele que pratica Pelo conhecimento Que ele tem Pelas verdades Que ele já desvendou Que é o caso do fariseu Como disse ali Saulo para a gente O fariseu Era um estudioso Era um doutor da lei Uma pessoa Que conhecia as escrituras De modo que Perante as leis divinas Aquele que conhece Tem muito mais responsabilidade Do que aquele que não conhece De modo que Às vezes um crime Cometido para nós Para a sociedade Muito grave Mas por uma pessoa Ignorante Sem conhecimento Ele será punido Com muito menos rigor Pelas leis naturais Exatamente pela sua inconsciência Do que aquele Que pratica Às vezes um ato Até só de vaidade Mais conhecedor Dessa verdade É por isso que O orgulho e o egoísmo São colocados por Kardec Como a origem De todos os vícios Porque eles é que nos levam A essa postura sectária De diferenciação Que nos afasta do outro E que nos torna O orgulho principalmente Ele nos torna impermeável Aos bens celestes Porque a gente começa A acreditar mais na gente Do que em Deus Que é o problema Do afastamento Da divindade E eu só queria Lembrar que Jesus Busca dois personagens Do contexto da época Para nos chamar a atenção Para a auto-reflexão A postura de dois personagens Que tinham seu conceito Dentro daquele tempo E ele nos fala A auto-reflexão A auto-percepção Não é só aquilo Que eu aparento É o que eu preciso Ver em mim mesmo Então esse convite de Jesus É de hoje É para nós hoje É porque a parábola Ela é construída assim Você tem dois homens Dois homens sobem Para orar Dois homens oram Dois homens descem Então aos olhos do mundo Como é que a gente avalia isso Você tem dois personagens Que se a gente olhasse hoje Eu não sei se a gente Reconheceria o publicano Como sendo o herói Ou o que desceu justificado Por conta dessa limitação Do nosso olhar Em relação ao próximo Eu acho que essa doutrina espírita Nos mostra de uma maneira Muito bonita Porque ela nos convida A enxergar O espírito imortal E não aquela manifestação temporária A questão do publicano É muito semelhante A questão do filho pródigo Aquele mais velho Quando ele chegou Ele ficou Com um certo modo Sem inveja Do outro Que veio chegar Então ele falou Pai Eu estou sempre com você Com todas as leis Com você aqui Quer dizer Ele se colocou na posição De estar por cima E tanto o meu irmão Que foi Gastou todo o nosso dinheiro Com as pessoas Em uma vida Você vê Um sentido de orgulho E que realmente Podemos fazer um cotejo Com esse fariseu Que falou que o outro lá Ele foi o primeiro a julgar o outro É uma das coisas que nós aprendemos Nós não entendemos Não entendemos a julgar Pois é São dois aspectos Que a Miriam leu ali A respeito do fariseu Nós sabemos que os fariseus Nas expressões de Jesus Muitos deles Eram extremamente hipócritas Vivia muito do superficial Das aparências Ele cita Ele mesmo cita Que eu jejum Duas vezes por semana Dou o dízimo Mas muitas vezes Isso é superficial Você para jejuar Ou dar o dízimo Pode não exigir esforço Nenhum seu Nesse ato E nós percebemos Que Jesus sempre está Se referindo Aos valores internos Aos valores espirituais A sinceridade pura Daí ele trazia o publicano Como aquele que confessa Os seus defeitos Que confessa As suas imperfeições Que é sincero Daí Jesus conclui Dizendo assim Olha Este saiu justificado Porque em verdade Nós precisamos compreender Que o erro É inerente A nossa condição Espiritual De espírito ainda Dando os primeiros passos Evolutivos Agora evidentemente Se eu sou muito orgulhoso Como disse o Saulo O orgulho e o egoísmo São as duas Maiores chagas Da humanidade Que nos impedem Realmente De avançar E o aspecto Interessantíssimo Aí vem a doutrina espírita Nos dizer Que nós somos Regidos Por leis Absolutamente Naturais Tanto do ponto de vista Físico Como do ponto de vista Espiritual De modo que O sentimento Que emerge De nossa alma São Vamos dizer assim Substâncias Químicas Que vão se combinar Ou se repelir Naturalmente Daí a grande necessidade De sermos Absolutamente Sinceros Como foi aqui O publicano E não tentarmos Falsear Porque nós não conseguimos Enganar Já que o nosso Sentimento Ele é natural Ele vai se combinar Com esse Ou com aquele Independentemente Do nosso desejo Da nossa vontade Então esse aspecto Que a doutrina espírita Nos traz De que somos Todos regidos Por leis naturais Ele é muito importante E tem muito a ver Com a questão Da prece Esse capítulo Fala sobre a prece Como é que nós Nos conectamos Com Deus Com a mais absoluta Sinceridade Dentro do nosso Estágio evolutivo Dentro da nossa Condição É assim que nós Realmente Como disse Vamos conseguir A eficácia Da nossa prece A prece Sempre vai ter eficácia Ou positiva Ou negativa No caso aqui O fariseu A eficácia dele Foi um desastre Porque ele se mostrou Orgulhoso Vaidoso Humilhador Se comparando Com o publicano Inclusive usando Argumentos falsos Superficiais Você ia dizer Interessante Quando você fala Humilhando Pelo contexto Da época Muito provavelmente Essa prece Do publicano Ela foi dita Em voz alta Sim Isso aí não era Algo que se fazia A prece do fariseu Desculpa Ela foi dita Em voz alta Então o publicano Escutou isso As pessoas Escutaram isso E aí mais um ponto Que reforça Essa questão Da gente Olhar o que está Internamente O Luiz Carlos Está me chamando A atenção Esse fariseu Não era um homem Mal No sentido De que As pessoas Olhavam para ele Como um homem mal Era uma pessoa Que estava tentando Seguia a lei Buscava Fazia Cumpria as suas Obrigações Do ponto de vista Externo Mas algo Internamente Ainda o limitava Para que ele pudesse Ser considerado justo E o que é o justo Essa é uma pergunta Importante Porque Naquele contexto O justo Era aquele Que recebia Os bens De Deus Por isso É que Kardec Coloca essa parábola No capítulo Pedi e obtereis Aquele que recebe Os bens de Deus E que por isso Pode também Ofertá-los Então na medida Em que ele Fazia as coisas E aí ele já tinha Um avanço No sentido Pelo menos De buscar Algo Externamente Mas que ele Ainda se colocava E impermeava Pelo orgulho Não tinha jeito É como aquela historinha A xícara cheia Deus ia colocar O que na mão desse homem Ele já se considerava Perfeito Ele já tinha Tudo o que ele precisava Já se considerava Melhor do que as outras criaturas E tinha na salva Um desconhecimento Eu vou pedir permissão Para recorrer Ao livro dos espíritos Questão 919 Qual é o meio Prático Mais eficaz Que tem um homem De se melhorar Nessa vida E de resistir A atração do mal E os espíritos Respondem de uma forma Muito simples E objetiva Um sábio Da antiguidade Volo disse Conhece-te a ti mesmo Então veja Havia um desconhecimento Completo do fariseu De ele mesmo Ele se achava Já perfeito Já tinha tudo E Santo Agostinho Que faz um belíssimo Comentário Nessa questão Diz o seguinte Faça como eu fazia Quando estava em terra Analisa Vê cada defeito Que você tem E aí a nossa prece Tem eficácia Porque me conhecendo Eu não vou me preocupar Em julgar outro Eu vou pedir Para me fortalecer Naquelas fragilidades Então o que se percebe É uma pessoa Que tinha conhecimento Da sua fragilidade Ele fazia isso Olha eu sou um pecador Porque eu não consegui fazer E o outro Que se achava Completamente Pronto E perfeito Para ter as benesses divinas Então a chance De ele evoluir Era pequena Por isso que a prece De ele não tem efeito Porque não alcança Então alcança Não tem Imaginando o anjo Anotando O que o fariseu está pedindo Nada Ele já se considera Perfeito Não há como fazer algo Gente a prece Ela é tão importante Que nós vimos Que Jesus orava Constantemente Convidava-se Vamos orar comigo As pessoas iam orar com ele E dormiam Ficavam dormindo E aí Você não pode orar comigo Por um minuto Se quer E Kardec também Deu tal importância A prece Que ele dedicou Dois capítulos Do evangelho A prece Que o Saulo chama De a ligação com Deus Né Saulo Nas suas estudos De a ligação com Deus Que é o capítulo 27 E o 28 É comum As pessoas às vezes Quando falam do evangelho Fala que tem 27 capítulos Mas os capítulos das preces Segundo alguns especialistas É quase um resumo Da doutrina espírita Na verdade O próprio Kardec fala Porque as preces Que constam do capítulo 28 São preces ditadas Pelos espíritos E Kardec Escreve textualmente Essas preces São o resumo Da doutrina E aqui nós temos Um trechinho aqui Do capítulo 27 Ainda De Jesus É o item 2 Do capítulo 27 Que fala Quando for apresentar-lhes Para orar Se tiver qualquer coisa Contra alguém Perdoai-lhe A fim de que Vosso Pai Que está nos céus Também vos perdoe Os vossos pecados Se não perdoardes Vosso Pai Que está nos céus Também não vos perdoará Os pecados Está em Marcos Capítulo 11 Versículos 25 e 26 Então está aqui Já dizendo O contrário Exatamente O que o publicano fez E o primeiro Foi acusar Primeiro ele foi falar Que ele já era Tinha já o O bambambam E que o outro Que estava ali Menosprezava E como o Saulo Fala agora mesmo Possivelmente Insultando Porque foi em voz alta Com certeza E é esse convite Que Jesus faz Para a autorreflexão Utilizando o momento Da prece Ele nos convida A fazer a justa Apreciação De nós mesmos Como eu estou Me colocando Diante do Criador Então é um momento De reflexão Ele convida A reflexão Usando O exemplo Do momento Da prece Com dois personagens Históricos Até que a gente Possa reconhecer A nossa condição De que somos Todos necessitados No atual nível Que nós nos encontramos Quem pode se dizer Quem pode se dizer Que prescinde Do apoio Da espiritualidade Ou mesmo Na nossa vida cotidiana Eu sempre me impressiono A gente vive Numa sociedade Tão conectada A gente está aqui hoje Tem a equipe Que está fazendo a filmagem Tem a equipe Que produz a iluminação Tem os ouvintes Que vão receber Essa mensagem Então Quem que pode dizer Que faz algo sozinho Que não precisa Do auxílio de alguém É E na conclusão Dessa parábola Zé Luiz Me chama a atenção O seguinte Jesus diz assim Declaro-vos Que este Voltou para sua casa Justificado O publicano Né E o outro O fariseu E o outro não Por quanto Aquele que se eleva Será rebaixado E aquele que se humilha Será elevado Isso é muito expressivo Porque quando nós Nos elevamos Nesse sentido Nós estamos fazendo Um autoelogio Nós estamos sendo falsos Nós estamos sendo falsos Às vezes ficamos a imaginar Que Deus vai nos chamar E vai nos humilhar Mas não é nada disso Quem vai nos humilhar É a nossa própria consciência Quando estivermos diante Da realidade Porque na medida Em que eu Me elevo Falsamente Eu me encontro Num pedestal Falso E hora a mais Hora a menos Isso vai desmoronar É o meu encontro Com a realidade Com a verdade E diz ele Aquele que se humilha Esse será elevado Por quê? Porque eu também Vou me encontrar Com a verdade Do mesmo modo Que o outro Mas como eu tive Uma atitude De humildade Então quando eu encontrar Com a verdade No mínimo Eu vou estar Naquela posição De humilde Em que eu me coloquei Mas a gente sabe Que na prática Somente os grandes Conseguem ser humilde Humildes E eu acho interessante Quando você fala assim Porque reforça a questão Humilhar-se Não é menosprezar-se Não é depreciar-se De jeito nenhum Porque no nosso vocabulário Talvez pela forma Que a gente utiliza Essa palavra na atualidade Fica parecendo isso Eu vou me humilhar Eu vou ser contagiado Por aquela síndrome Do coitadinho Quem sou eu E não é isso Humildade é uma virtude É humildação E não humilhação Isso Você não Se menosprezar A virtude da humildade É uma virtude Que faz com que a gente Se reconheça Como nós somos Sim Naquilo que eu posso ajudar Naquilo que eu ainda Não dou conta Mas não é se menosprezar É uma virtude difícil Porque a gente não enxerga ela E até uma virtude complicada Que toda vez que A pessoa se reconhece Possuidor dela Deixa de ter Porque a pessoa que diz Sou tão humilde Talvez já não seja Já não é mais A gente pode ter pessoas Em palácios Extremamente humildes E podemos ter pessoas Na sarjeta Sendo poços de orgulho Nós temos aqui Uma prece considerada Que Jesus fez Nos seus últimos momentos Ali Onde ele convidou Os seus apóstolos Para orar Ele diz assim Então Jesus Vai com eles A um lugar Chamado Getsemane E diz aos discípulos Sentai-vos aqui Enquanto vou orar Veja que Jesus Orava constantemente Com o pai E tendo levado consigo Pedro e os dois filhos De Zebedeu Começou a entristecer-se E angustiar-se Então ele disse Minha alma está cercada Pela tristeza até a morte Permanecerei aqui E vigiai comigo Indo ele Pouco adiante Posternou-se Orando Dizendo Meu pai Se for possível Passa de mim Essa taça Contudo Não seja como eu quero Mas como tu queres Eu acho esse texto aqui Muito importante Para a gente Direcionar Para essas preces Você vai pedir Às vezes Para ganhar na loteria Para arrumar Uma pessoa Para me casar E não é isso Não vamos pedir As coisas materiais Nós temos Primeiramente Louvar Depois Agradecer E por último Pedir A gente faz justamente O contrário Primeiro pede Aí esquece Louvar e agradecer Então é nesse sentido Que nós vamos colocar Aqui Na questão Como que nós Vemos isso Como que nós fazemos Na prática Colocamos em prática Eu acho interessante Quando a gente fala De prece De oração A gente entender Que esse é E talvez por isso Os dois últimos capítulos Do Evangelho Tratam desse ponto Que é um estado De comunhão com Deus Às vezes a gente Pensa na prece Como sendo Um rito Ou um momento Específico E é óbvio Que quando a gente Favorece com o momento Com o local adequado Isso disponibiliza a alma Mas orar É estar em comunhão Com Deus É buscar Reconhecer Como a fala de Jesus Que há uma vontade Soberana Que há uma inteligência Suprema Que há Um criador E que esse criador Ele tem Possibilidades Tem conhecimentos Tem Muito acima dos meus Então me colocar Em conexão Com essa fonte Significa que A partir daquele momento Que se faça a vontade De Deus E não a minha Recorrendo mais uma vez Ao livro dos Espíritos Questão 659 Que vocês dois Já adiantaram Muito bem O que é Qual o caráter geral Da prece A prece é um ato De adoração Orar a Deus É pensar nele É aproximar-se dele É pôr-se em comunicação Com ele As três coisas Podemos propor-nos Por meio da prece Louvar Pedir E agradecer Para as três Nós precisamos De humildade Então vai muito Com a nossa parábola Não tem jeito De você louvar Se é humildade Porque senão Você vai achar Que tudo que você tem É mérito seu Tudo é mérito meu Pedir Mesmo que seja É muito natural Que um pai Desempregado Peça um emprego Para sua família Pedir até coisas materiais Quer dizer Pedir também Precisa de humildade Ou pedir Uma modificação De hábitos E tudo mais E agradecer Porque nós temos Tanto a agradecer Mas para todos os três Nós precisamos de humildade Se você não tem humildade Você não agradece Você se acha Merecedor de tudo Você não pede Porque você existe Ou existe Então a humildade Que nós vimos Aí na parábola Está presente aqui Isso E Emmanuel também Nos chama a atenção Para a humildade Na persistência Da prece No livro O livro da esperança Em louvor da prece Ele fala Prossegue orando Fiel ao bem Que te revele O espírito renovado E depois ele conclui A oração dentro da alma Para a nossa autoreflexão Para a justa percepção De nós mesmos Nesta jornada evolutiva Às vezes a pessoa acha Que fazer a prece É falar palavras bonitas Preces longas Às vezes no grupo de estudos Você fala assim Quem gostaria de fazer a prece Rapaz, é um silêncio Assim que você ouve Uma mosca passeando Ninguém se pronuncia Aí passa quanto tempo A pessoa começa a aprender Alguns falam assim Ah, eu não sei fazer uma prece Bonita igual fulano tal faz Mas não é a beleza da prece É a eficácia Então temos aqui uma história É de Jesus José e Jesus É uma história O meio espírita conhece bem Que um cidadão sempre ia Na igreja Entrava na igreja E ficava alguns minutos ali E saia e ia embora Um dia o sacristão ficou Querendo saber Até porque Ele tinha objetos de valores ali Ele se preocupou mais Com as coisas materiais Escuta Você vem todo dia aqui O que você vai fazer aqui Ele falou Eu vim aqui orar Orar? Mas tão rápido assim Não, eu não sei orar Aquelas preces bonitas Mas eu chego, olho E falo assim Oi Jesus Eu sou o José Vim te visitar Passaram uns dias Esse José Sofreu um acidente E foi internado Aí o pessoal observava Que na enfermaria Onde ele estava O pessoal estava Um alto astral Todo mundo feliz Alegre Aí a enfermeira Foi lá ver O que está acontecendo aqui Aí Não, é o José O José onde está Transmite paz Harmonia Aí eu fui conversar com o José José O que você tem Essa coisa assim Você passa Essa coisa tão boa Para as pessoas Ah, é uma visita Que eu tenho Todo dia aqui A enfermeira ficou encabulada Porque ninguém visitava ele Ele era sozinho Mas que companhia Que visita é essa? Não, ele vem aqui Senta aqui na cama Fala para mim assim Oi José Eu sou Jesus Então veja Uma prece tão simples Vai sair do fundo do coração Daquela pessoa humilde Que realmente atingiu O objetivo dele E o trecho que foi lido Do evangelho Nos mostra novamente Como Cristo é modelo E guia Porque Jesus Porque Jesus naquele momento Ele pede Se for possível Afasta de mim Esse cálice E Deus diz Não E isso não faz com que ele Fuja da missão Que ele reclame Ele se entrega Passa pelo processo Da crucificação E encerra Dizendo Em tuas mãos Eu coloco meu espírito E ele fala assim Que o espírito está pronto Mas a carne é fraca Nessa carne aqui Nós temos Nossas frases Enquanto a gente não se revolta Quando Deus fala não Pelo que a gente quer A gente fala assim Tem gente que muda até de Deus Vai para outra religião É, mas um outro aspecto Também relevante A gente pergunta assim Será que Deus ouve As nossas preces? De que maneira Que a nossa prece Chega a Deus? Como é que sai Do nosso pensamento E vai até ao Pai? Isso é importante Porque A doutrina espírita Mais uma vez Vem, vamos dizer assim Ampliar A nossa compreensão A respeito disso Inclusive Fortalecer a nossa fé Nos dá Convicção De que Deus Sempre nos ouve E aí vem nos dizer Que uma prece Ela funciona Como uma ligação celular Você liga Pega o seu celular E liga Você fala hoje Com o planeta inteiro E te ouve Deus Tem muito mais recursos Do que a tecnologia humana E funciona Regida A prece Por leis naturais Por isso que Jesus ensinou Amplamente O exercício Da prece As preces Não tem porque A prece De um funcionar E de outro Não funcionar Já que Nós somos todos Regidos Por leis naturais Inclusive Rede A nossa prece Alguém diz assim Ah, mas eu peço Tanto E Deus não me atende Aí entra aquela questão O que é que eu estou pedindo? O que ocorre É que muitas vezes Nós pedimos errado Nós pedimos às vezes Coisas que vão nos fazer mal E Deus não vai nos atender É como uma criança em casa Que quer brincar Com a faca A mãe não deixa Para protegê-lo E ela chora Da birra Esperneia Muitas vezes Nós fazemos assim Quantos e quantos Não gostariam Por exemplo De ganhar numa loteria Ficar rico do dia para a noite Achando que isso Vai ser Objeto da sua felicidade Quando muitas vezes Pode ser de uma maior desgraça Na sua vida Por estar incapacitado ainda De usufruir Vamos dizer De uma riqueza muito grande Quando Cristo diz Que é mais fácil Passar o camelo Pelo fundo da agulha Que é o rico Entrar no reino dos céus Então Daí Jesus diz Olha Se possível Senhor Afasta de mim Esta provação Mas se não for possível Nós temos que pedir O que é a Deus Forças O amparo dele A energia espiritual Para a gente poder vencer Aqueles degraus Que nós precisamos Vamos dizer assim Subir Para nos aproximarmos De Deus Eu só gostaria De trazer A palavra De Rodolfo Caligares No livro Parábolas evangélicas Sobre Essa parábola Nossa de hoje Ele diz assim A humildade sincera É o melhor agente De nossa reforma íntima De nosso progresso espiritual Atrai sobre nós As bênçãos divinas E a ajuda De nossos anjos guardiães Que percebendo-nos O propósito De reprimir os males De que somos portadores Dão-nos As sugestões adequadas E o amparo preciso A colimação Desse desiderado Então somos ouvidos Sim É porque Deus escuta Até as palavras Que a gente não diz Ele escuta Aquilo que está No nosso O que ficou na entrelinha Sabe Aqui no livro Vinha de Luz No capítulo 35 Tem o tema O que pedes Vou ler só O finalzinho aqui Para a gente ver O que pedes da vida Não te esqueças Que talvez Nessa noite Pedirá o Senhor A tua alma Mas a gente pede tanto Não sabemos No dia de manhã Não sabemos Permite-me dizer Questão 660 Do livro dos Espíritos A prece torna melhor o homem Sim Porquanto aquele que ora Com fervor e confiança Se faz mais forte Quanto as tentações do mal E Deus lhe envia Bons Espíritos Para assisti-lo É este um socorro Que jamais se lhe recusa Quando pedido Com sinceridade Que é parte da humildade Isso Então com essa questão aí Nós vamos então Agradecer a presença De todos vocês Aqui hoje conosco Foi um trabalho maravilhoso E agradecer também Ao espectador Amil Que está do outro lado Que ele possa também Acompanhar os nossos próximos programas E que fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro